Olá, bom dia Nação Flá Brasília, estamos aqui junto, entre lá, antes de mais nada, entre lá, dá um like, aperta o sininho, Jacaré Fala Redado do canal YouTube da Nação Flá Brasília, estamos juntos aí, muita emoção, isso aqui é Flamengo, quero dizer a vocês que estou muito feliz por o nosso time ter chegado tão longe, espero que a gente possa ser campeão da Libertadores, é claro, tem as dificuldades, tem as circunstâncias, hoje mesmo tentaram invadir o risote, soltaram foguetórios, mas eu espero que o Flamengo leve isso para o vestiário e que sirva de motivação, porque realmente toda decisão, todo jogo da Libertadores que seja mata-mata, é uma guerra, e isso nós temos que ter essa certeza, espero que o Jorge Jesus tenha feito com que o time do Flamengo incorpore esse futebol bonito que vem jogando, que vem fazendo lindo para a nação, não só a nação Flá Brasília, mas toda a nação flamenguista, e é isso aí, estamos juntos misturados, meu coração aqui não está aguentando, todos sabem o quanto eu sou flamenguista, e vocês também, eu acredito que estão na pilha doido que comece esse jogo, para que a gente possa comemorar, acredito que meia-noite estaremos aí comemorando mais uma vitória, mais uma passagem, acredito que o Flamengo vai fazer um gol lá, eles vão se desesperar, vão fazer pressão, mas o importante é que o time do Flamengo hoje é mais competitivo do que os times anteriores, nós temos um treinador, nós temos uma pessoa como o Marco Braz, que vem buscando fazer com que o Flamengo realmente mostre a nação que ele tem, e a nação que ele é, beleza? Entra lá, dá um like, aperta o sininho, estamos juntos misturados, na nação Flá Brasília, um abraço!